Olha, hoje é o dia do consumidor e para atrair o público, lojistas estão apostando em descontos que podem chegar até 70%. Vamos ver. Lojas com cartazes que indicam os valores promocionais. Nestes, os descontos podem chegar a 70%. Além da oportunidade de comprar algum produto com um preço mais vantajoso, segundo o gerente, os clientes contam com opções favoráveis de parcelamento. Uma semana muito importante, o comércio todo se preparou com muitas ofertas. Começou ontem na segunda-feira e vai até este domingo, a Semana do Consumidor, com descontos imperdíveis. A possibilidade de comprar com desconto e com oportunidade de parcelar o valor atraiu o seu Benedito. Comprar o celular, estou vendo aí o preço. E na sua pesquisa deu uma queda mesmo? É, estou achando que deu, está bom. Leandro passava na frente da loja quando percebeu os cartazes que anunciavam os descontos. Estava passando pelo calçadão, que é de Rio Preto, e dei uma paradinha, vi uns descontos, aquelas plaquinhas chamativas, né? E logo já entrei para ver o que eu estava procurando. Mas vou continuar procurando ainda, porque preços tem que pechinchar, né? Com o avanço da vacinação, o cenário que no ano passado era de restrições por causa da pandemia, em 2022 já traduz expectativa de crescimento para o setor. Uma pesquisa da Federação das Câmaras Dirigentes do Estado de São Paulo apontou que as vendas nesta semana devem crescer 4%, o que é comemorado pelos lojistas. Após as liquidações do mês de janeiro, essa é a primeira data promocional do calendário anual do comércio. A gente tem uma expectativa de aumento de fluxo referente ao ano passado de 25% a 30%, com menos restrições, né? Outro ramo que deve se destacar é o de calçados. Essa loja que fica em um shopping de Rio Preto se preparou para a semana. O cliente que levar três pares paga apenas dois, resultado, na prática, em um desconto de 30%. É um desconto bombástico, para uma data super especial. Por quê? Início de coleção, então não tem produto remanescente da outra coleção. A coleção é toda nova, então ele vai conseguir usufruir desse produto que ele comprar durante todo o nosso inverno. O Procon tem trabalhado para combater as fraudes. Jean Dornela, diretor da instituição, alerta os consumidores quanto aos falsos descontos. Cuidado com essa história que é pagamento sem juros. Verifique qual é o cartão. O anúncio tem que constar qual o cartão, tem que constar todas as outras formas de pagamento. O valor final desse produto com juros e o valor dele a prazo também quando for sem juros. Tá aí, ó. As dicas são essas, né? Boas compras. Quem tá aí, de repente, no centro da cidade, no shopping, tem que aproveitar realmente e tomara que o desconto seja real. Pra movimentar o caixa é importante, né? É importante que tem muita gente que tá querendo consumir. O que você vai comprar? Alguma coisa hoje? O que tá precisando? Uma bicicleta pro neto? Tem que procurar aí, ver e de repente tem uma promoção boa, né? De repente é hoje que... Qual é o neto que vai, Piquica? Qual é o neto? Maior? Qual o nome dele? O Pedro. De repente o Pedro já vai ganhar uma bicicleta. Você vai comprar alguma coisa também, Tiago? Hã? Talvez? É, sabendo dessas promoções, tem que dar uma rodada aí, pesquisar, não é verdade?